Pessoal, conforme o mundo da tecnologia está evoluindo, surge a necessidade de a gente estar sempre um pé na frente na questão de segurança. Por quê? Normalmente as pessoas utilizam uma senha para se autenticar em aplicativos, em serviços. Normalmente essas senhas são todas iguais. A pessoa não usa nenhum gerenciador de senhas offline. É bem complexa essa parte. Eu sempre, quando estou com o meu pé na frente, eu via atrás uma chave de segurança. Eu achei aí uma chave bem conhecida chamada Yubiki. Só que assim, ela tem alguns problemas. Os problemas é preço meio salgado e também ela não tem a Yubiko, que é a empresa que fabrica essas chaves. Não tem suporte aqui no Brasil, então alguém compra lá de fora e revende aqui. Então não tem nenhum tipo de suporte. Se dá um pau ali, um problema, então a gente não vai ter suporte nenhum. Foi aí que a gente encontrou uma empresa chamada Locky. Eles me forneceram uma chave que faz autenticação de dois fatores. Essa linda chave aqui, ó. Além de precisar ter acesso à minha senha, vai ter que ter acesso a essa chave de uma maneira física. Então ela tem que estar aqui, vindo roubar, para daí sim conseguir acessar os meus serviços. Então, cara, essas chaves de autenticação de dois fatores são muito top. Eu testei por um mês. Não foi só um teste ali de hardware, plugar e tá tudo certo. Não. Uns testes meio extremos aí. Como derrubar, jogar na água, fazer esse tipo de teste. Se manteve aqui. Realmente, o material feito dessa chave é muito top. Tá? Então as vantagens de usar uma chave como essa aqui. Então, uma. Ela trabalha totalmente de modo offline. Você não vai ter conexão, não precisa ter conexão com a internet. É, pra esse tipo de chave aqui, da lock, ela funcionar. Não vai precisar. Então, totalmente offline. Como se fosse uma chave comum, hein. Você tem uma chave comum, né? Não precisa de acesso à internet, correto? Então, isso aqui funciona da mesma forma. Ela é totalmente anônima. A pessoa comprou essa chave aqui, ela vai trabalhar de uma forma anônima. Não vai ficar enviando dados pra empresa nem nada do tipo. Eu fiz o teste. Testes como fazer a verificação de rede. Sempre olhando ali pra ver se a chave envia algo. E realmente, ela não envia nada assim como prometido. E ela trabalha com vários serviços de uma forma totalmente descentralizada. Ou seja, eu não tô preso a uma única chave. Chaves, eu posso... Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem quatro funcionários. A pessoa tem aquela chave. Ela só, por exemplo, me entrega. Depois pode ser reutilizada tranquilamente. Então, ela trabalha de uma forma descentralizada, tá? Bem bacana essa parte também. E sem contar também a segurança... Porra, a parte melhor. A segurança extra que a pessoa vai ter. Eu estou tendo no caso. Vamos dar uma olhada como se faz esse processo lá no GitHub. Só pra gente ver essa autenticação de dois fatores. Então, aqui no meu GitHub, eu vou deixar a minha chavezinha aqui pronta. E a gente vai acessar aqui a parte do GitHub, ó. Conta. Settings. Passwords and Authentication. E a gente vai vir aqui na parte de autenticação de dois fatores. Normalmente, a pessoa utilizaria o quê? Com o aplicativo de celular, a pessoa consegue fazer essa autenticação. Só que tem um problema bem grave aqui. Ela trabalha com SMS. E SMS, ela trabalha de uma forma não criptografada, né? Então, o terceiro, ele consegue visualizar, consegue capturar esses dados, tá? Beleza, eu vou dar um Enable to Factor Authentication. Tem duas formas aqui, como eu falei, pra SMS. Não tava funcionando no Brasil com SMS no GitHub, tá? Vou vir aqui pelo aplicativo mesmo. Nessa tela aqui, a gente precisa de um smartphone ou de um scriptzinho pra fazer a leitura da SQL Code. Eu tenho aqui um script, onde eu posso... Eu vou botar aí na descrição pra vocês. É... Que a gente pode fazer a leitura desse QR Code. Ou pode também ser via browser, tá? Ou, mais uma vez, via smartphone. Scriptzinho. Chamado QR Shot. Ele vai fazer a leitura desse QR Code aqui pra nós, ó. Fez a leitura. Ele vai ter que ser Cratch igual, ó. Vou copiar até o e-comercial aqui, tá? Feito isso, eu vou precisar usar um outro aplicativo chamado Wattstool. Vou usar a base 32 e TopT. TopT significa Time Best One Time Password, tá? Basicamente, o Password é gerado em tempo real. Eu vou passar essa chavezinha que eu acabei de pegar aqui no QR Code. Vou gerar uma senha de seis dígitos. Vou botar pra cá. Eu posso salvar esses Recovery Codes, tá? O que que significa isso aqui? Normalmente, é fornecido em vários serviços. Se você perder o acesso do seu aplicativo, por exemplo, do seu smartphone, consegue fazer a recuperação. Vou baixar esse cara aqui. Por questão de desencargo. Ok? Aí. Fez o processo. I have saved my... My lalala. Vou apagar essa parte. E aqui eu posso, então, registrar uma nova chave de segurança. Então, minha chave tá aqui em mãos. E o processo é muito simples. Eu vou registrar esse New Key Security. Vou botar o nome aqui, o nickname. Vou botar 2FA Locket. Tá adicionado. Ok? Ele tá esperando aqui eu emplugar a minha chave. Então, eu vou fazer o plugin. Esse processo, ele vai tá piscando ali. Eu vou encostar o meu dedo na chave. E ele vai armazenar essa chave do lock aqui pra mim. Então, eu já fiz o armazenamento. Beleza? Registrado. Vou dar um done. Simples assim, galera. Eu vou logar aqui o serviço. Vou dar um signinho, só pra vocês darem uma olhada. Essa aqui é a senha. Vou tirar a chave aqui do lock. Então, ela tá agora normalmente nas minhas mãos. Tá com a senha ali, beleza? Mas, assim, opa, agora danou. Eu preciso dessa chave agora fisicamente, fisicamente, pra mim ter acesso ao meu serviço aqui do GitHub. Então, não adianta eu use o Security Key, mas se eu não tiver a chave, não vai acontecer nada. Eu vou ter que plugar a minha chave. Botar o meu dedão lá pra autenticação. Ah, agora sim. Tá? Olha que fácil, cara. E é um processo relativamente muito simples. Outra coisa. Ele tem suporte a NFC também. O que é NFC, Jeff? Fazer a autenticação num smartphone é muito simples. Basicamente, eu usaria a chave colado aqui. Bola essa chave aqui. Ele tem suporte a NFC. Então, além de botar o dedão ali, tá? Dar um clique nessa parte bronze ali, que a gente precisa clicar, fazer o clique nessa parte de bronze. Quando eu vou estar fazendo a autenticação, vai estar uma luzinha verdinha como você viu. Eu vou ter que só dar um clique aqui, ó. Só encostar o dedinho, sabe? Tic. Acostou o dedo, ele já gera a senha lá bonitinha e faz a autenticação. Ou, no smartphone, coladinho aqui. Só por mais ou menos uns dois segundos pelos meus testes. Se você quiser vídeo mostrando pelo smartphone, bota aí no comentário. Ô, Jeff, faz smartphone também. Beleza? Vamos deixar aqui de tanto. Vamos fazer agora. Guarda o Google aqui. Vou botar aqui, ó. Google Security. Google mesmo. E vai ter lá o acesso, ó. Então, vai ser myaccount.google.com barra security. Por aqui, eu também consigo fazer a verificação em duas etapas, tá? Beleza? Eu vou vir aqui, ó. Verificação em duas etapas. Já tá ativado no meu caso. Uma senha tridimensional. Aqui embaixo, eu vou clicar aqui em chave de segurança. Vou adicionar uma chave de segurança. Tem duas aqui. Eu vou usar a física, né? Que é NFC ou... Aqui, no caso, uma chave física, tá? Usando esse cara. Vou dar um próximo. Vai pedir ali pra mim inserir, né? Ok? Agora é a parte da inserção. Inserir. USB. Tem meu dedinho. Deu. Amazenado. O nome da chave, mais uma vez, lock. Vou botar vários ali, né? Ok? Próximo. Próximo. Já era, tá? Adicionado. Agora, pra fazer a autenticação, eu vou precisar dessa chave. Pra pessoa fazer a autenticação. Pessoal, imagina o quanto eu tenho pra perder. Ou pessoas, canais até maiores, tem pra perder, né? Eu já ganho há um bom tempo a descência aqui, por exemplo. Então, vem dinheiro pro meu canal. Imagina que a pessoa faz ali uma invasão. Ela consegue até alterar a própria conta, né? Pra enviar o dinheiro, por exemplo. Olha que loucura, cara. Pode também, porra, fazer um monte de merda no meu canal. Meu canal demorou tanto tempo pra crescer. Pode fazer um monte de coisas. Por isso que uma chave como essa, ela é extremamente necessária. E, mano, botar no chaveiro ali, ó. E já era. Botar no chaveirinho, plugar, ficar bonitinho. Então, assim, vale a pena ter uma chave como essa? 100%, galera. 100%. E, assim, os testes que eu fiz, realmente, foi exatamente como a empresa Locke falou. Falou, ela é dessa forma, ela funciona assim. Pode realizar testes até extremos que vai funcionar. E eu realizei, com certeza. Então, quem quiser dar uma olhada nessa chave, acessa lá. Locke.com, tá? Que tem mais informações sobre a chave. Obviamente, eu vou trazer mais informações sobre ela aqui pra vocês, tá? Porque vale muito a pena. Vale a pena, realmente. Bom? Vai ir trazendo mais informações. Da longa, a empresa Locke, do Brasil. Mais uma empresa bem legal sendo criada por brasileiros. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos aí. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.